O assunto que mais gerou repercussão na nona sessão da Câmara de Arasatuba foi uma denúncia contra o prefeito Dilador Borges do PSDB e os vereadores receberam o quarto pedido para que uma comissão processante seja criada para investigar o prefeito. O possível estoque ilegal de medicamentos e de materiais foi o motivo dessa denúncia. São oito páginas com a denúncia feita por um morador e protocolada no final do mês passado na Câmara Municipal de Arasatuba. Segundo o pedido, para que uma comissão processante seja aberta, o prefeito teria estocado de maneira irregular medicamentos e fraldas no almoxarifado da prefeitura, enquanto pacientes cadastrados na farmácia municipal estavam sem os materiais. Alguns deles teriam até ordem judicial. O documento, lido na íntegra durante a sessão de ontem à noite, teve muita repercussão entre os vereadores. O pedido foi analisado pelo departamento jurídico antes de chegar ao plenário. O parecer foi de que a denúncia, que pede até que o prefeito de Arasatuba tenha o mandato cassado, não configura improbidade administrativa. Esse é o quarto pedido para que uma comissão seja criada para investigar o prefeito. Nenhuma das outras denúncias foi aprovada pela Câmara. Mesmo que a maioria dos vereadores seja da base aliada da atual administração, a Comissão de Saúde garante que não encontrou irregularidades no possível estoque ilegal de materiais e de medicamentos. Houve o que? Havia o preço já desde maio do ano passado, se eu não me engano, maio ou março do ano passado. Não foi comprado pela administração anterior e assim que abriu o orçamento, começou a se fazer os pedidos. Então houve o prazo de entrega do fornecedor e no dia da denúncia já havia começado a distribuição para as farmácias. Então nós não averiguamos nada de uma fecha. Não havia um estoque suficiente de todos os tamanhos de fralda, então acharam por melhor aguardar todo esse estoque para poder fornecer, para não gerar conflito na hora do pessoal buscar, da população. Isso não é legal? Não é legal. É questão de método de trabalho da secretaria. Ainda na ordem do dia, um projeto de lei do vereador Ailindo Araújo, do PPS, que daria desconto de 5% no IPTU para o morador que plantar e cuidar de uma árvore, não ganhou sim da maioria. Também entrou em pauta um pedido de urgência da Prefeitura para alterar a lei do município e estender prazos para apresentar o plano plurianual, que estabelece as metas de desenvolvimento para as áreas da saúde e da educação, por exemplo. E da lei de diretrizes orçamentárias para viabilizar as medidas necessárias nos próximos anos. Os documentos sempre foram enviados à Câmara no primeiro semestre. Tendo isso, vai ter muito mais tempo para que hoje a equipe técnica que está à frente da Prefeitura, os secretários, principalmente a questão da saúde, eles possam trabalhar com esse prazo maior, prazo maior de 100 dias por 60 dias, para eles poderem colocar em meta o papel, de fato, a realidade que foi proposta durante o período eleitoral. Tendo aprovado em segunda votação, todo ano, todo primeiro ano de cada mandato, vai ser estendido só no primeiro ano. Não sendo mais dia 30 de maio, sendo para dia 30 de julho. Bom, em relação à denúncia lá de informações sobre estoque de materiais e medicamentos, a Prefeitura de Aracatuba disse que respeita a decisão da Câmara e reforça o assunto que já foi amplamente rebatido e esclarecido, segundo a Prefeitura. Bom, em relação à Câmara e reforça a Câmara e reforça a Câmara e reforça a Câmara. E aí